Uma chuva de testemunhos, como as estrelas do céu. Sim, há milhares de pessoas que com amor, sacrifício e alegria fazem de sua vida uma verdadeira missão. E para finalizarmos essa série de testemunhos, nesse vídeo nós teremos Dom Vilso Tadeu Yonke. Nosso arcebispo metropolitano nos dirá um pouco como ele tem feito de sua vida missão nesse tempo de pandemia da Covid-19. No seu ministério de arcebispo, como ele tem conduzido a Igreja Povo de Deus desta Arquidiocese. Façamos de nossa vida a cada dia também uma verdadeira missão. E com o profeta Isaías proclamemos dizendo, eis-me aqui, envia-me. E foi pedido para eu testemunhar como é que eu vivi a vida de missionário durante esse tempo de pandemia. Também o bispo foi atingido por esta pandemia. Então, em primeiro lugar, vou falar pessoalmente. Eu fiquei recluso aqui em casa a maior parte do tempo, usando máscara, usando álcool gel, obedecendo distanciamento social. E assim foi. O contato nas celebrações era o mínimo possível. E vivemos praticamente meio ano assim, agora já há mais de meio ano, exatamente dentro desta limitação. Mas a missão é assim mesmo. A missão não escolhe como. Sempre muitas situações vão aparecendo. Muitos desafios vão aparecendo e que devem ser enfrentados e superados. E também procuramos fazer. E esta é a segunda parte. Não tinha só a pessoa do bispo. Existia uma diocese toda para pensar. Não podia visitar. Então tivemos que usar os meios de comunicação abundantemente. Telefone, toda a rede social. E assim por diante, nós fomos usando as redes sociais para nos comunicar. Procurávamos estar em contato com os sacerdotes, com os padres. E ver como é que eles estavam e como é que estavam as paróquias. Também procurávamos mandar mensagem para as crianças da catequese, para os crismandos, para os catequistas, para os agentes de pastoral. E saber que estávamos ocupados e interessados de como eles estavam e como estavam caminhando as nossas paróquias. Algumas instruções a gente teve que mandar. Exatamente porque não só as paróquias deviam obedecer as normas da autoridade sanitária, mas a igreja também. E fizemos questão de sermos colaboradores com aqueles que tinham esta missão de conduzir o povo durante esse tempo de epidemia. E foi assim que aprendemos a lidar com imagens, com televisão, com computador, mil palestras através da rede social. E assim fomos estabelecendo outros canais de comunicação. A minha impressão é de que, mesmo em tempo de pandemia, a igreja estava viva. Nos alegrou muito aquilo que ia acontecendo nas famílias que se reuniam para rezar, para meditar o evangelho. E muitas coisas bonitas foram acontecendo e, de alguma forma, realçadas exatamente por causa da limitação imposta pela epidemia. E assim vivemos até agora, neste mês de outubro, o mês missionário. E que essa disposição da missão possa tomar conta de nós todos. O bispo, os padres, os religiosos, todos os agentes de pastoral, todos os cristãos. Um abraço a todos e a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera aí. Obrigado a cada um e cada uma que fez todo o esforço para, nesse tempo do mês missionário, se colocar em missão, naquilo que foi possível. Obrigado por nos acompanhar nesses vídeos. Continue divulgando esses testemunhos que alimentam, fortalecem a nossa caminhada. Elas estarão disponíveis no site da Arquidiocese, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Permaneça conosco.